Bom, eu já falei com o Felipe, o Lusa, e eu apontei que uma coisa que me chama a atenção nesse filme é como esse texto, de certa forma, se comunica com vários outros que o Lusa roteirizou. E disse isso no sentido de que são narrativas que ele traz personagens, de certa forma, sobrevivem a partir de uma certa malícia, ardilosidade. Eu acho que isso é presente aqui também, de certa maneira. A gente está nesse campo da comédia, mas temos também esses personagens que eles precisam de alguma forma sobreviver, se fazerem na vida e utilizam recursos ardilosos, maliciosos para isso, de certa maneira. Eu queria perguntar para vocês se vocês percebem essas características, sobretudo para você, Marcelo, uma vez que esse argumento também é dessa autoria. Olha, sim, eu vejo essa questão, e o que a gente queria era narrar uma situação tipicamente brasileira. A maioria dos brasileiros não está na elite, não pertence à elite do país. Então, o brasileiro é um lutador, é um guerreiro, é um sobrevivente, é alguém que está na berlinda, é alguém que se der mole e ficar esperando algo cair do céu. Não vai cair. Vai ser muito complicado. E por isso, muitas vezes, que agarra oportunidades e que depois vai ver que, de repente, não era uma coisa muito legal. Mas ele não pode se dar ao luxo de não agarrar uma oportunidade. Então, a gente tem essa mulher, a Jéssica é um motor incrível, uma evangélica decidida, forte, com voz, que é diferente do estereótipo que nós temos do evangélico médio. E o Rickson é um cara talentosíssimo e tímido, com certa dificuldade social, ajudado por ela. E aí os dois conseguem, ela consegue empurrar ele para cima e ele tem essa trajetória do herói, essa coisa de subir, subir, subir. Mas é claro que no Brasil você vai subir, 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 alguém vai te dar um tapa para baixo. Obviamente, rola o momento da Vigolias. Então, era para narrar uma situação universal dos brasileiros, quase, de ter que estar caindo do abismo, tem que segurar num galho, senão você vai lá embaixo. Então, é também tratar o fenômeno evangélico como algo natural na nossa sociedade, como algo intrínseco, algo que faz sentido, porque a elite enxerga os evangélicos como algo que não compreende o fenômeno, de forma alguma. A verdade é isso, é não acessar, não entende, coloca todo mundo numa mesma bolha, no mesmo lugar. E que é tudo daquela maneira, sabe? Que já é uma maneira de ver-se preconceituosa, tipo, isso comigo não tem a ver. Não, isso é, como é que pode essas pessoas acreditarem nisso? E quando se entra um pouquinho, é super natural, porque é aquilo que une a comunidade, é aquilo que eles têm. Um espaço de convivência, de aceitação, então é um fenômeno natural para as periferias, principalmente. Então, acho que a gente não tem isso, a sociedade não enxerga isso, a gente está com uma visão pétrea muito perigosa, cada vez mais o meio evangélico se afastando. E que são pessoas comuns, não é aquele estereótipo do evangélico que a gente fica com essa sensação e tal. Não, são pessoas comuns. Que têm vidas e têm ambições e vontades e têm fraquezas e tudo mais. Então, acho que o principal foi disso, tratar da fé com muito respeito. E, claro, a situação gera muita piada, né? A situação gera muita coisa engraçada e tal, mas é um tema sério ao mesmo tempo. Daí é uma comédia dramática. É, foi algo que eu pontuei conversando com o Luz aí e o Felipe, que, de certa forma, a ascensão da comunidade evangélica se dá justamente porque foi, talvez, uma das primeiras que penetrou em periferias, onde, enfim, encontrou ali uma nova legião de devotos. E algo que eu queria dizer, que eu acho que sintetiza muito também esse filme, é uma frase presente no roteiro que é Não existe igreja sem dor. E eu queria que vocês comentassem sobre esse aspecto, um pouco mais sobre esse aspecto religioso, mas no sentido de, enfim, trazer isso para o viés cômico. Às vezes dá a sensação de que se está se mexendo em vespeiro. Como vocês refletem sobre isso? Até porque esse filme foi produzido em 2018. E acho que tivemos eventos recentes, de certa forma, também fez com que muitas lideranças religiosas, não somente evangélicas, fossem desmascaradas, digamos assim. Primeiro, eu acho importante falar que é super corajoso esse argumento do Marcelo, o roteiro do Lusa. Eu já cheguei com o projeto pronto, com o roteiro pronto. E é muito corajoso eles falarem sobre esse tema e falar do que é importante sobre esse tema. Não é só, não é graça, não é só uma piada. Queremos contar uma história, queremos fazer uma crítica a algo que acontece nesse sistema e que a maioria, na verdade, dos evangélicos, das religiosas, nem concordam com aquilo. Então, muito corajoso da parte deles. Realmente, a gente sabia que é um tema tabu, mas o tema tabu é exatamente para isso, para ser quebrado. O tabu está ali para alguém quebrar. E a gente teve a coragem de fazer esse filme, mas ao mesmo tempo com muita tranquilidade, porque a gente tem um profundo respeito à fé. No final, eles, decepcionados com as lideranças religiosas, eles mantêm a fé. A fé deles não se abala. A fé dela é genuína, inclusive, né? Genuína, não se abala. O que se abala é a confiança nos homens. Então, a gente traz uma crítica aos líderes religiosos, à estrutura hierárquica da religião, mas jamais a fé. A fé, ela passa o filme todo intacta. E ela não tem nem como ser questionada. Então, eu estou muito seguro, ao mesmo tempo, com aonde o filme bate, aonde o filme faz graça. Estou muito seguro disso, sabe? Eu acho que é um filme respeitoso e que os próprios evangélicos que viram o filme, numa sessão especial e tal, gostaram muito. Porque eles têm, entre eles mesmos, divergências, correntes diferentes, acusações e pessoas que todo mundo não confia muito. E se sentiram retratadas como pessoas normais, não estereotipadas, que também têm o corre e precisam fazer o corre da sua vida, também não concordam com tudo que acontece ali, sabe? É desmistificar mesmo, colocar num lugar mais humano. E tomara que abra alguma discussão. Eu acho que se tiver pequenas discussões, a gente já vai ter cumprido o nosso papel. E também de trazer comediante para o drama. Eu acho uma curva importante também. Ah, sem dúvidas. Bom, obrigado, Marcelo Legista, pela disponibilidade e sucesso com o lançamento do filme. Obrigada por sempre ter assistido. Obrigado. Obrigada. Obrigada.